fala meus amigos são 0079 games galera vamos sair para um box comprei umas coisas aí e espere chegar tudo de um chegar tudo junto não é para poder eu tava fazendo o vídeo esse que chegou primeiro depois chegou esse depois chegou esse hoje hoje o vaso box aí primeiro esse pequeno aqui vamos ver na tesoura da minha mãe aqui tá no valor bem embalado o valor bem embalado aqui é seguir a galera isso aqui é não é jogo para isso aqui você que faz parte da adolescência assim quando eu tava terminando de ser criança virando adolescente meu irmão tinha comprado esse cd aqui cara eu amava esse cd cara amava amava mostrar essas músicas aqui aí eu tava pensando no mercado livre achei cara achei que não porque esse cd pra mim é isso aqui seria muito da hora velho e eu e eu também comprando a baratinha e se eu acho que o bolha o original baratinho mesmo e eu fui lá e comprei galera se receber que eu acho muito da hora cá as músicas eletrônicas muito da hora eu já procurei no youtube não é no youtube não tenho às vezes as músicas é difícil achar eu achei o cd e é muito da hora se cd cara lacrada original da hora cd cara aí peguei né para relembrar e escutar de vez que o carro está em casa não tiver jogando um game desenhando agora vamos para esse aqui é isso aqui já tem a ver com o game em isso aqui é tem tudo a ver com o videogame não ver a caixa aqui a fonte do wii cara que a minha fonte queimou eu precisando de outra fonte para poder fazer as gameplay de wii aí ó a fontes vindo e tá é paralela né mas é boa né cara vamos ver se funciona aí jogar no meu e de novo aí depois vou tentar até original mas ela tá quebrado queimou né tentar arrumar depois vamos ver quanto tempo a seguidora vai que ela dura bastante vai que eu dou sorte agora esse pacotão aí para cortar aqui também tem a ver com videogame tem a ver não é jogo mas tem a ver com o joguinho o cara embalou de um jeito aqui velho e parece que é uma coisa enorme né e parece que eu tô ostentando né como é da caixa e aparece até um console mas não é caraca velho carinha embalou legal aqui e aí 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 caraca, o cara protegeu aqui, viu caraca velho, que caixa é essa meteu o filtro do que é jeito aqui achei tamborina velho embalou bem embalado, bem difícil mesmo mas, esta aqui galera, olha isso, a máscara do Jason essa máscara que eu peguei para poder fazer as lives aí de sexta-feira 13 pausar nas lives aí que da hora velho, olha deixa eu abrir aqui eu vou usar a máscara aí quando eu tiver tendo live aí vou usar essa máscara olha que da hora velho, uns enganche aqui ó tô meio louca ó, que da tô louca velho é isso aí galera, é isso aí foi as coisinhas que eu comprei aí que demorou para chegar mas chegou é isso aí é isso aí, na próxima na próxima live aí eu vou fazer já com a máscara aí é isso aí galera se inscreve no canal aí do comentário aí que vocês acharam aí das coisas que eu comprei valeu, falou no 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 E aí